RX 180, lançado em 1980, motorizado por conjunto de um cilindro de 176 cm³ com potência máxima de 17 cv a 7.500 e torque máximo de 1.6 kgf a 6.500 rotações por minuto. Tudo isso acoplado ao câmbio de 5 marchas. O tanque tinha capacidade para 12 litros e o conjunto tinha peso seco de 120 kg. Com essa configuração a moto podia chegar até os 140 km por hora. Entre os destaques, claro, ficava o seu motor, com a vibração típica dos motores de um cilindro e dois tempos. Curiosidade A RX 180 foi a primeira moto da Håkan, no início dos anos 1980. A RX teve várias variações, como a RX 180 Custom, com a adição do freio a disco na dianteira, e a Yamaha RX 180 Avanti, versão básica, porém, a RX 180 acabou tendo vida curta em 1985 o modelo deixou de ser produzido, substituída pela RD 135. Quem já teve ou andou em uma RX 180?